vai fumar? ela compra a casa de 30 mil dólares vai fumar e vem para os 100 mil depois não não ela compra a casa a gente 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 ela recupera muito madeira a gente e aquela casa de 2 anos, 2 anos, que a madeira tá boa, mas a cara tá da coisa.